MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área do jogo Monster Hunter World Iceborne, é isso aí galerinha. Com mais uma bela build, que essa build aqui é de martelo, mais uma buildzinha de martelo e eu montei essa build aqui para estar encarando a Lunastra galerinha. Beleza, é uma build aqui que eu fiz, montei para encarar a Lunastra com o martelo, com o Hammer. É isso aí galerinha, eu vou estar falando da build, vou estar mostrando a vocês e logo em seguida vamos estar encarando a Lunastra. Belezinha, mas antes disso, aquele recadinho de sempre né, não esqueçam da chinelada no joinha galerinha, quem puder aí compartilhar meu trabalho com os amigos, com a galerinha aí. Vieram aqui no canal, se gostaram e se inscreverem, eu agradeço de coração galera. E outro recadinho também que eu faço live esse final de semana, eu faço live sexto e sábado a partir das 17 horas. Belezinha galerinha, bora lá conhecer aqui a build. Bom, o martelo eu estou utilizando o gelo martelo da Saf Jiva, esse belo martelo aqui, ele está com ataque de 1451, a afiação dele é branca, 15% de afinidade, elemento gelo 480, tem um engaixo nível 4 né, bônus de defesa mais 15. O bônus de defesa ele não vem galera, ele não martelo, eu que acrescentei. É, habilidade dispersa eu botei melhoria de engaixo nível 3, então eu coloquei mais um engaixozinho ali nível 3, ele já vem natural com nível 4, eu acrescentei nível 3. Ataque ali também, eu botei um ataquezinho ali e resto tudo aumento de elemento galerinha. Beleza, então está aqui as habilidades e nas terras guias eu botei o aumento de afinidade e aumento de defesa galerinha. É, a única coisa que eu fiz ali por enquanto nas terras guias. Belezinha, agora o amuleto, eu estou utilizando o amuleto anti-vento, eu acho bem interessante utilizar o amuleto anti-vento contra o lunastra galerinha. Ajuda bastante né, ajuda bastante né, pelo fato de quando ela lançar super nova, não te impedir de você ingerir a sua mega poção ou a sua poção de cura. Então o anti-vento é muito bom por causa disso, eu sempre tenho anti-vento aqui nas minhas builds quando eu for encarar a lunastra galera, ajuda bastante, ajuda bastante. E o mantos é o temporal e anti-fogo galera. E o set é esse daqui né, três partes aqui do Fatality né, e duas partes aqui da Velcana Gama. Beleza galera, então vambora. Eu estou utilizando aqui o elmo aqui do Fatality Alpha Mais, pelo fato de ter resistência a tordoamento né, o engaixo nível 4 e dois engaixos níveis 2. O peitoral aqui da Velcana Gama, temos aqui o ataque de gelo nível 3, que eu acho bem legal né, já que a nossa arma também tem elemento gelo. Então já tem nível 3 de ataque de gelo, um engaixo nível 4 e dois engaixos e um engaixo nível 2 e um nível 1. E outra coisa também, temos duas partes da Velcana e temos a habilidade de elemento crítico né, que aumenta o dano de fogo, água, gelo, raio e dragão em acertos críticos. Esse aqui também é bem legal. O alvo braço temos aqui também o aumento da regeneração nível 3 e ataque de gelo nível 3. Então fechou o ataque de gelo máximo, mas o engaixo nível 4 e o engaixo nível 3. Aqui no cinturão do Fatality temos o olho crítico nível 2, 3 engaixos níveis 4. E as perneiras para fechar, a beta, temos aqui também o tempo de esquiva nível 1 e 3 engaixos níveis 4 também galera. Outra coisa aqui que vocês podem também utilizar né, se vocês não quiserem utilizar aí o avan-braços né, aqui gama da Velcana e a perneira aqui beta do Fatality. Pra vocês aumentarem ali a fiação da arma né, a fiação da arma ela é branca, mas não é aquele branco bom. Né, vocês podem estar utilizando aqui o avan-braços é... Alfa mais aqui do Fatality galerinha, aqui ó. O avan-braços aqui do Fatality, cadê ele? Deixa eu localizar. Aqui ó, porque já vem com o artesanato nível 3 galerinha, bem legal também né, vocês podem estar utilizando aí o avan-braços do Fatality ali, que é o alfa mais. E as perneiras também do Fatality aqui né, alfa mais, que também é bem bacana, aí vocês podem fechar no artesanato ali ó, no máximo. Fica bem legal também galera, bem legal né. No caso eu deixei aqui pelo fato né, eu deixei as duas partes aqui da Velcana, pelo fato de já vir com o máximo ali né, de ataque de gelo nível 3, que eu achei bem legal, bem bacana. Beleza galerinha então, para os adornos, vamos para os adornos. Bom, aqui no martelo eu botei uma especialista mais 4, uma joia desafiante nível 2. No elmo, 3 desafiantes, no peitoral ataque glutão, eu botei glutão galera, o ataque eu botei por causa do glutão. Bem interessante também, eu acho, deixar nessa build aqui, no mínimo nível 2 de glutão né, para estar encarando aí a Lunastra. Porque ajuda né, na velocidade de você estar ingerindo aí, uma mega poção, uma poção né, alguma outra coisa de cura, bem legal. Então eu botei ataque glutão aqui, botei também atenuadora e uma vitalidade. É, no avambraço, vitalidade crítica, atenuadora. Mais aqui na, nas farpas do dragão beta mais, no cinturão, duas vitalidade crítica né, e também ataque glutão aqui. E nos pés aqui, nas perneiras do, do fatality beta mais, evasão atenuadora, duas proteções e desafiante galerinha. Beleza, e no manto, dois ataques e dois nocautes. Então, para fechar aqui, esses cruzadores que eu estou utilizando aqui, nessa build aqui, contra a Lunastra. Bom, a minha habilidade, antes disso é minha defesa, não falei da defesa né. É, minha defesa de 1.600, menos 9 fogo, 10 água, 4 raios, 8 gelo e menos 14 dragões. Aí que tá galera, é, infelizmente, eu não, a resistência a fogo aqui, não tá boa. Não tá legal, né, pelo fato da gente tá utilizando aqui, é, 7 aqui do fatality né. Do fatality, ele tem negatividade com resistência a fogo, como também com resistência a dragão. Como vocês podem ver, menos 14 dragões e menos 9 ali de fogo. Então, é, é, fatality é, 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 meio complicado por causa disso né. Mas, em todo caso né, a gente vai ter que, se pegar ali o status né, de flagelo de fogo, a gente vai ter que usar nula fruta. Beleza galera, então, é, é, usador, o, as habilidades ali são aquelas ali ó. Ataque de gelo no máximo, agitador 6, anti-vento 5, reforço de vida 3, olho crítico 4, resistência a atordoamento 3, aumento da regeneração 3, crítico, estipulação de fraqueza e a saque crítico 3. Bloqueio, tá vindo parte ali do 7, mas a gente não vai utilizar. Ataque nível 2, né, é, é, tempo de esquiva 2, comer rapidamente, que é o glutão 2, benção divina 2 e atordoamento nível 2 ali no manto. Beleza, galerinha, então, é isso aí, bora lá encarar agora a dona Lunastra, a rainha do pó e, vem comigo ó. Bom, galerinha, chegamos aqui na Lunastra, localizada à frente, ela já nos viu, deixa ela vir pra cá. Ah lá, foi pra lá? Ah, Lunastra, vem pra cá. Lunastra, já que tá aí mesmo, a gente vai atrás dela. Ah, oxe, tá doida. Vai pra onde, bicho? Pra lá ou pra cá, fia? Decide, né? É bom se decidir, né? Não sabe pra onde vai. É bom se decidir, vamos começar batendo a cabeça dela na parede, pra ela se decidir melhor. Vamos na martelada, galera. Pronto, agora parece que tá se decidida, né? Oba! Glutão funcionando que é uma beleza. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui serve pra bater a cabeça dela na parede. E vai ser agora. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Deu mole ali, hein, Lunastra. Deu mole uma pancada ali. Deixa eu sair desse cantinho. Se gimei com esse cantinho aqui. Por causa do boneco que ela tá ali, ó. Chama-la pra cá. Chama-la pra cá. Cheio de fogo ali. Outra coisa também que ajuda, galerinha, é bebida gelada. Ajuda também. Bem legal utilizar bebida gelada aqui. Né? Bastante aqui. Ajuda também. Caiu, caiu, caiu. Uma retardinha na cabeça só pra cair. E aí? Supernova dela, galerinha. E aí? 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 Galerinha, galerinha. Vamos ficar agora aqui ingerindo aqui a nossa mega poção. Ó, que beleza. Bem rápido. A gente não tem aquele antevento dela. Pra atrapalhar a nossa aqui. Ô, beleza. Pena que eu não tenho uma pedra. Então a gente pode ingerir aqui a mega poção. Sem interrupção. Né? Dessa supernova dela. É muito bom deixar aqui o antevento, galera. Ajuda bastante, viu? Ajuda bastante. É, eu vou voltar aqui pra... Acampamento aqui. Só pra pegar mais mega poções. Porque a lunastra, né? Meio complicada. Tem que ter mega poção. Então, vamos pegar mais mega poções aqui. Aproveitar que a gente tá perto mesmo. Então, bora lá. Bora lá, galerinha. Bora lá. Continuar na pegada. Aproveitar pra ver se tem mais uma pedrinha por aqui. Eu já pego logo uma outra pedrinha por aqui. Deixa eu ver... Aqui, ó. Beleza. Bora, dona luna. Eu vou atrair ela pra cá. E aqui... Aqui é bom. Aqui é bom pra mim. Bom, como vocês podem ver, eu peguei ali status ali, né? De elemento fogo. Mas, no caso, é só vocês rolarem. Ou, utilizarem ali, né? Anula fruta. Conseguimos montar, hein, galera. Montamos, não montamos. Opa! Aí sim, bichona. Passou reto ali. Opa, agora é a hora. Beleza, garoto. Beleza, nosso agitador agradece. Deu uma quedinha aqui. 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 Sair dessa chama azul, tá comendo o meu life todinha. Ô, Rabinho. Ih, deixa eu tirar ela daqui. Encheu de fogo ali. Vou lançar a supernova. Mas, tá tranquilo. A gente consegue gerir de boa aqui a nossa mega poção, como vocês podem ver. Na tranquilidade, sem problema nenhum, galera. Por isso que é bom ter o antevento, galerinha. O antevento ajuda bastante. É bom ter o antevento. Vem, bicho. Ah, bicho. Caiu, caiu de novo. Vem, Lunastra. Paralisou. Valeu, gatinho. Mega Man. Mega Man paralisando o monstro, galera. Ô, beleza. Opa. Mais uma pedrinha aqui. E... É... ... É... ... Beleza, bora lá galerinha Vamos continuar na pegada Vamos dar aquela fiadinha na arma A comida gelada passou Mas aí a gente pega aqui E ingere mais uma bebida Sem problemas Pronto Agora Eu vou utilizar aqui Dessa cápsula para derrubar aquilo na cabeça dela Já dá um gás aqui legal Dá uma quebrada bonita Vamos pegar ele e derrubar até na parede também de novo Galera, eu só vou sair daqui do lugar ali Cheio de fogo Ainda falta derrubar esse aqui, né? Cadê? Aquele ali, ó É isso Ah, eu acho que eu fui... Que pena Que pena Perdi a oportunidade Tem problema não, Luna Encheu de fogo ali Demorou Para recarregar Bom, vamos ingerir aqui as nossas mega poções Bem resistente Bem resistente Bom, vou tentar pegar ele e atacar na parede Opa Como vocês podem estar vendo Nossa resistência, galerinha Tá boa, viu? Mesmo sem utilizar ali A joia dura A resistência a fogo, galera Mesmo sem utilizar A joia dura A resistência a fogo Tá bem legal Bom, já tá na caveirinha Vamos voltar aqui pro encampamento Só pra pegar mais mega poções Ficamos com três, né? Que aí a gente já fecha ela lá A gente consegue detonar a Lunastra lá Bora lá Deixa eu ver se eu trouxe barril Deixa eu ver se eu trouxe algum barril aqui Ahn... Barril, barril, barril Não tem barril Volta e pega o barril Poxa, eu não botei barril Que coisa, não? Tanta coisa aqui Ixi, marola Pera aí Vou fazer o seguinte Deixa eu mudar isso aqui Aqui, ó Pronto Essa aqui já tem barril Então é isso, galerinha Estamos aqui com um belo ataque Que ele emenda o gelo Muito bom Boa resistência Mesmo não utilizando aí, né? É... Resistência a fogo Né? Tá... Tá bem legal Tá resistindo bem E bora lá Finalizar a dona Lunastra Pronto 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 Opa! Pegamos! Tava querendo fazer isso mesmo. Vamos ver se a gente finaliza aqui. Ae, garoto! Ae, galerinha! Buildzinha bem bacana de martelo, o Hammer. Para estar encarando a dona Lunastra com um bom ataque. Uma boa resistência e bem bacana também, uma boa defesa, né? Mesmo sem a resistência a fogo, né? Mas é aquilo. Com flagelo de fogo. Ou vocês rolam para apagar o fogo. Ou então, utilize a Nula Fruta, galerinha. Bem legal, né? Aproveitar e vou catar isso aqui. Sempre bom aí, catar um alojamento aí, afloramento rochoso. Bom, tá aí, galerinha. Nossa build é essa daqui. Bem bacaninha. Bem de boa. Bem legal. Mesmo com afiação não muito boa. Mas é isso aí. Então é isso aí, galerinha. Valeu! Até a próxima build e fui! E aí